Você montaria essas 12? Ai, é difícil falar, sabia? Talvez um pouquinho diferente. Talvez comigo lá dentro. Eu tenho coisa, tô brincando. Não, mas são escolhas, né? Eu acho que cada técnico tem suas preferências, suas escolhas. E quem sou eu pra discutir uma escolha do Zé, né? O Zé Roberto tem mais do que créditos pra isso. Eu acho que se ele fez essas escolhas, eu acho que esse time... Mas você entende essa escolha dele? Entendo, entendo. Explica pra mim o que você acha que ele fez essa escolha. Eu entendo, porque eu acho que ali ele deve ter escolhido. Claro que eu não tô ali dentro pra saber como que era, como que tava sendo essa dinâmica toda da preparação. Mas eu acho que essas escolhas foram feitas muito simples, né? A Rosa tá ali jogando de oposta. E tem duas opostas, tanto a Tainara quanto a Lorena. Ah, mas a Lorena não jogou, teve a lesão. Mas a Lorena é uma jogadora que é e foi muito importante pra seleção há uns anos atrás. No Mundial, pra quem não lembra, ela entrou numa situação super difícil contra o Japão. E a gente virou o jogo com ela em quadra. E ela jogou super bem também. E foi muito importante. Ela entrou até em uma frieza muito grande. Então ela é uma jogadora importante pra entrar nos momentos decisivos. Porque hoje a gente entende que a gente já tem um time titular ali. Então as jogadoras que estão pra compor, que são as reservas que a gente fala, elas têm que ser jogadoras que já estão acostumadas com esse tipo de pressão. Então eu acredito que o Zé escolheu a Lorena por causa disso. Então vai, ah, por que ele escolheu a Tainara? De repente porque a Tainara também não jogou. A Tainara também é outra menina. E quando entra, muitas vezes, ela entra querendo, quer saber ainda. Ela é corajosa. Uma menina corajosa que vai lá e arrebenta, entendeu? Então eu acho que é isso. Por ter a Rosa Maria, que é uma jogadora muito versátil, podendo fazer como ponteira e como oposta, eu acredito que o Zé deve ter pensado nisso. Bom, então se a Rosa Maria não funciona, se a gente precisar de uma outra ponteira, a gente desloca a Rosa, coloca na ponta, como a Rosa já fez várias vezes, e coloca uma outra oposta ali, que são jogadoras, como eu falei, que já demonstraram que resolvem pela seleção. Então, na minha cabeça, talvez na cabeça do Zé, não sei, cada um tem a cabeça, mas acredito que ele optou por essas jogadoras por causa disso. De personalidades diferentes que podem agregar no momento de mudança ali e tal. Exato. Porque tem muito disso também, né, Aline? Sim, claro. É porque as pessoas não entendem o que acontece. Hoje em dia o vôlei está muito disseminado, acho que as pessoas conhecem muito o vôlei, sabem, torcem para cada jogadora, né? Tem as preferências, obviamente. Mas lá dentro de campo, lá dentro do jogo, a gente sabe quem que responde, quem não responde. A gente sabe quem que a gente pode contar ali na hora do vamos ver. A gente sabe para quem que... A gente vai colocar a bola no 24-24. Então a gente sabe, o Zé sabe. Então eu acredito que ele escolheu as jogadoras que estão mais preparadas para esse momento. Eu acredito eu, entendeu? Então, assim, é o que eu penso. Que nem eu falei, talvez eu faria essas escolhas, talvez não. Mas eu acho que ele fez as escolhas melhores para esse momento. É, tem a Bergman que pode fazer a composição de passe, né? Que está muito bem também, que entrou bem no lugar da Aninha, muitas vezes. A Ana pode fazer essa posição de oposta também? Chegou a fazer um jogo lá, tal. Também. Acho que a Ana dá para fazer também. Eu acho que, inclusive, a Ana iria, na minha visão, ela poderia ir muito melhor de oposta sendo liberada um pouco do passe. Mas é claro que também, a gente sabe que ponteiras estão em extinção, então deixa ela ali treinando como ponta, que eu acho que é importante também. Mas a Aninha é um fenômeno no ataque, né? Sim, é. Um fenômeno, uma jogadora é um fenômeno. Eu até falei isso, né? Ela tem a questão da idade, ela vai errar mesmo e vai ter que bancar essa menina para ela crescer, amadurecer. Vai, vai crescer. E o que acontece? Se você começa a passar muito mal, você perde a confiança para atacar, né? E ela fica ali com um tapetinho, né? Que a gente me ligou. Ela está com um tapetinho, ela fica com uma firme. Pô, é bom caçar ela o tempo todo. Vão, vão. E eu não sei o quanto que a Rosa... Deve estar treinando, evidentemente. Treinando passe também. Sempre treinou. Mesmo senão oposta, ela sempre treinou. E no Japão, a temporada, ela ficou sem passar, né? Então, vive um momento de adaptação também. Aí, vamos colocar a Rosa de ponta. No meio do jogo, aqui e agora, vamos lá, né? Pegar de surpresa, né? Mas, sim. Mas ela é uma jogadora que se colocasse, ela vai responder. Ela vai, ela fala assim, não, deixa que eu vou, não. Ela pede, né? Tipo, é esse tipo de coisa. E é isso que o Zé gosta, né? E, meu, jogos olímpicos, não tem receita, né? Não. Você pega assim, campeão de 2008. Tinha redondinho, senta uma susta. Pega o de 2012. Você fala assim, ixi, vai vir embora amanhã. Não, pô, final campeão. Sabe? Não tem muita... Em 2016 também. Tava um super time caindo nas quartas. Então, a gente não tem receita. A gente pegou uma China que tava empolgadista. Mas, você sabe que quando a China pegou, que a gente pegou o Brasil, elas não estavam tão bem. Não, não estavam. Aquela, esqueci lá. Quinsu. Por que essa menina jogou, cara? Jogou muito, jogou muito. É que nem o time do Japão agora na VNL. Você já viu algum time no mundo defender que nem esse time japonês? Não, não. Elas defendem bem. Mas, aquele dia... É. Dava raiva. Mas... E aí Legenda por Sônia Ruberti